A Subprocuradora-Geral de Justiça Administrativa Eunice Helena de Barros recebeu na sede da Procuradoria-Geral de Justiça uma equipe do Instituto Federal de Mato Grosso e FMT. Durante o encontro, acompanhada de equipe técnica, ela apresentou a experiência do Ministério Público de Mato Grosso na implantação e desenvolvimento do teletrabalho, programa que possibilita a servidores efetivos o desempenho de suas atividades em casa. A administração está preocupada com esse olhar da qualidade de vida no trabalho. É uma ferramenta que o servidor dispõe hoje para que ele possa desenvolver um bom trabalho dentro da sua própria residência, sem que ele tenha que vir para o prédio da Procuradoria ou da Promotoria. E nós estamos felizes hoje com a visita do Instituto Federal de Mato Grosso, que veio aqui justamente para colher informações, sabendo que já está sendo um sucesso esse teletrabalho dentro do Ministério Público, e assim eles também plantarem no âmbito do Instituto Federal o teletrabalho para os servidores. Segundo a Procuradora, as primeiras estatísticas dos resultados obtidos pelo teletrabalho serão apresentadas após seis meses de execução. Porém, um dos benefícios já constatado é a garantia de mais qualidade de vida aos servidores. O servidor tem se reportado a nós e dito que está feliz trabalhando dessa forma, mas depois nós vamos ter condições de, com números, dizer, olha, realmente o trabalho foi desenvolvido satisfatoriamente, superaram as metas, a gente vai poder dizer isso mais para frente. Daqui a uns seis meses nós vamos ter a primeira avaliação, e a partir daí, anualmente. As informações vão contribuir para a regulamentação do programa no Instituto Federal de Mato Grosso, que possui dois mil servidores nas dezenove unidades existentes no Estado. A meta da instituição é implantar a nova modalidade de trabalho já em 2020. Nós temos uma comissão multidisciplinar formada para trabalhar esse tema internamente, né? A gente sabe que são atividades finalísticas um pouquinho diferentes, mas pelo fato do Ministério Público ter uma atuação pioneira nesse sentido, a gente veio conhecer o case de sucesso e teve a oportunidade de conversar com profissionais, né, aqui que nos passaram principalmente os desafios que eles têm. Então, a ideia é que a gente minimize os nossos erros, né, conversando com quem já estabeleceu o programa de teletrabalho. Nós temos uma preocupação muito grande em não errar, então, porque cria-se uma expectativa no servidor. Então, quanto mais conhecermos do trabalho do outro, né, do trabalho já implantado em outros setores, para nós é muito importante. Então, hoje a visita aqui no Ministério Público foi de bastante valia, porque nos esclareceu situações que nós estávamos ainda bastante indecisos, mas a definição foi suficiente, foi bastante segura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto